Tops da Ruchadeira Desce com a xereca Vou botando com pressão Ela vai descer com a tcheca Vai jogando rapidão Ela vai descer com a tcheca Vou botando com pressão Desce com a xereca Vou botando com pressão Vai descer com a xereca Vou botando com pressão Ela vai descer com a tcheca Vai jogando rapidão Ela vai descer com a tcheca Vou botando com pressão Tá solteirinha, agora é só o bailão Ela quer agonia, ela quer confusão Ela vai descer com a tchaca, ela vai jogar o bundão Ela vai descer com a tchaca, ela vai jogar o bundão Ela vai descer com a tchaca, ela vai jogando o rabitão Ela vai descer com a tchaca, ela vai jogando o rabitão Ela vai descer com a tchaca, eu vou botando com pressão Ela vai descer com a tchaca, ela vai jogando o rabitão Ela vai descer com a tchaca, eu vou botando com pressão A tarraxada e a pancadeixo O fenômeno dos paredões A tarraxada e a pancadeixo